Gostou, Portal JC 24 Horas, bom dia, manhã do dia 14 de abril, domingo, vamos aqui para um destaque do nosso JC nesta manhã, você confere neste momento os principais destaques aqui, começando pela ordem cronológica, pelo nosso editorial, lavagem de mãos do Pachecano, é referência à ligação entre a violência e a leniência dos políticos, a conivência, por que não dizer? Segundo destaque, Polícia Militar conduz para o DP um homem condutor de veículo que dirige embriagado, está aí a matéria, você confere, no nosso terceiro destaque, uma cena que não se repete, pai e filho tocando juntos, é o Xavier e o Jardensson, né, Sassana não se repete, porque o Xavier hoje está em saudosa memória, e claro que tem outros integrantes que saem da banda, né, 3, 4 de destaque, acidente entre carro e moto, deixa a condutora da moto ferida, foi ontem à noite, ali próximo à ponte, que é ali, que é a Florena Barão, o som foi acionado, né, e a informação que a gente percebeu que foram chamados várias vezes, viu? Então, o Xavier consegue transformar-se na matéria. Quinto destaque, Jatacê, 24 horas, parabenizo o pequeno Antônio, que completa dois anos de vida neste domingo, filho da nossa amiga Jane Cleide e do Antônio Ferreira, casal de seguidor aqui do Jatacê, parabéns, Antônio. E no sexto destaque, moradores do bairro Catumbi trabalham para reativar a associação de moradores, né? Muito bem. Então, tá aí, gente, são esses os nossos destaques, nós vamos encerrar por aqui. Muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós. Passamos a sete, quatro horas com você.